O filme de hoje é o filme The Ghast. The Ghast. Solta a vinheta. The Ghast conta a história de um ex-fuzileiro que chega na casa de uma família que perdeu o filho nessas guerras loucas do Oriente Médio. E a família carente fica sensibilizada com um soldado que não tem pra onde ir e resolve acolher esse bom samaritano. Ele é simpático, ele é atencioso, ele é lindo, ele tem uma voz, ele tem músculos, ele é tudo. Só que o cara é um louco varrido dos infernos, um psicopata. A câmera mostra ele falando com a família, ele tá assim. Sai de perto da família com ele, ele muda a cara. E mesmo você sabendo que o cara é um psicopata, você torce por ele. O pior é isso, você gosta do psicopata, você gosta daquele cara maníaco, louco. Porque ele ajuda a família. Ajuda o filho que tá sofrendo de bullying, ajuda a adolescente da família que tá namorando com um namorado traficante. Ajuda o marido, ajuda a esposa, ajuda todo mundo. Ele é legal, ele é muito doido. Parece que eu vi dois filmes, eles seguem uma linha, aí em determinado momento, acho que o roteirista e o diretor ficam psicóticos e o filme muda. Vira um filme de terror. Não vou falar nada, mas se você tem a minha idade e assistiu muitos filmes dos anos 80, você vai gostar do filme porque é praticamente uma homenagem ao filme dos anos 80. Vê, vê o filme, vai. Vai lá ver o filme, vai. Se você estiver morando em outro país, não seja o Brasil, você pode pegar na locadora, você pode comprar o filme. Agora, aqui no Brasil não tem como, a gente não sabe quando vai lançar essa porra. Falou e até amanhã, compartilhe, deixe seu comentário, deixe suas dicas de filme. Aqui do lado tem uns filmes que eu já comentei. E até amanhã! E até amanhã! E até amanhã! E até amanhã! E até amanhã!